Boa noite! Minha irmã se não está me esquivando Eu sou aqui de Viriguinho Eu sou o Canaçal do Salomão Eu sou coronel musical Eu fiz algumas músicas Eu sou coronel musical Eu fiz algumas músicas Arquias da cidade Eu sou coronel musical Eu fiz algumas músicas Eu sou Eu sou Eu sou Eu sou Eu sou Eu sou coronel musical Eu sou Eu sou Eu sou eu Eu sou 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 Eu sou